Chegando o verão, carnaval, tudo. Às vezes, a pessoa exagera na bebida e vem aquela ressaca no outro dia. Hoje, a gente vai dar algumas dicas de como você pode evitar essa ressaca. Oi, gente. Canal Éclairé. Aqui é o Lucas Sustinoni. Você foi para o carnaval, foi para a festa virada do ano, agora no verão, e bebeu demais. Outro dia acorda com aquela sensação de náusea, dor de cabeça, cansaço, dor no corpo. E o que isso significa? O que você pode fazer, então, para dar uma melhor nessa ressaca? Vamos, primeiro, pensar, antes de beber, o que você pode fazer. Muito importante nunca beber de estômago vazio, gente, porque o álcool é muito, muito absorvido já no estômago. O estômago consegue absorver álcool, já vai para a corrente sanguínea, principalmente se o estômago está vazio. Então, se você está com o estômago já com mais alimentos, isso já ajuda a se proteger do álcool também. Se você não está com vontade de ficar muito bêbado, passar muito mal, é interessante tomar duas colheres de óleo de oliva ou, então, de óleo de coco, melhor ainda, que vai blindar, digamos assim, o seu estômago. Vai fazer com que o seu estômago não absorva o álcool tão rapidamente. O óleo de coco fornece energia para você lidar com esse estresse, porque o seu corpo não gosta de álcool. O nosso corpo metaboliza no fígado o etanol em etanal, que é o formaldeído. É o aldeído, outra classe química que vai fazer os sintomas, então, da ressaca. Então, enquanto estiver bebendo, é muito importante também se hidratar. As pessoas ficam bebendo, bebendo e esquecem de se hidratar. Então, o ideal é intercalar bebida alcoólica com água ou, então, algum repositor de eletrólitos, que é melhor ainda, que você está repondo sódio, repondo potássio, tudo que você pode perder futuramente. Só essas dicas aí já ajudam a melhorar. E, mesmo assim, você descuidou e está passando mal, está cansada. Olha só que interessante. Pesquisas mostram que o refrigerante de limão ajuda na ressaca. É uma das melhores maneiras a combater a ressaca. Então, depois que você chegou em casa, a alimentação, então, leve. Nada de exageros, porque a pessoa pode estar sentindo náusea, desconforto. E refrigerante de limão e bastante hidratação. E, também, existem algumas vitaminas que, ao longo do período das festas, ajudam a fazer com que o seu corpo não sofra tanta oxidação. Por exemplo, vitamina C, vitamina B1 e B6, que são espoliadas pelo álcool. Juntando isso aí, já faz um kit, um combo para você melhorar da ressaca. E, como a suplementação, o Silmarina ajuda a proteger o fígado de danos hepáticos. Então, você, juntando todas essas dicas, você vai estar cuidando melhor da sua saúde também. Nós já fizemos um outro vídeo sobre alcoolismo, porque tem muita gente que tem problema com alcoolismo e não sabe. Então, eu espero vocês nos outros vídeos. Lucas Sustinoni, aqui do Canal Éclair. Um forte abraço e até a próxima.